Então, sobre astrologia, é um assunto análogo, semelhante ao do tarô, de tal modo que a astrologia é uma ciência cujos termos hoje não são postos de modo adequado. Então, sempre que a gente ouve falar de astrologia, a maior parte das pessoas pensa em horóscopo. Então, eu vou ler lá o jornal de quarta-feira e vou ver, sei lá, a cor que eu tenho que usar da minha blusa, eu vou ver se hoje é um dia bom ou ruim para o amor, um dia bom ou ruim para os negócios. Isso é uma vulgarização absoluta do assunto e, em primeiro lugar, o que você precisa entender é o seguinte, a astrologia é muito mais uma gramática, ou seja, é um jeito que o mundo está escrito. O mundo está escrito, de um certo modo, simbólico, articulado, conectado e que existe uma ciência que pretende extrair o azeite, extrair o significado, a finalidade da disposição desses elementos cósmicos estáveis. Então, um planeta está sempre girando lá no céu do mesmo modo, desde a criação do mundo. A lua está girando desse modo, em torno da Terra, do mesmo mundo. O sol está girando ao redor da Terra desde o início do mundo desse mesmo jeito. Mercúrio está girando ao redor da Terra desse mesmo jeito. Saturno também. Ah, e esses planetas são diferentes. Lembra? Linguagem poética. Depois é linguagem retórica. A ciência astrológica ainda está em fase de amadurecimento. Já houve uma estabilização poética dos símbolos e há uma tentativa de discussão sobre esses símbolos, retoricamente falando. Não houve ainda a depuração dialética, o confronto da opinião dos sábios sobre essa gramática. Então, a astrologia é uma ciência que pretende falar sobre esses símbolos dispostos no mundo. E a gente consegue ganhar uma intelecção, uma ideia melhor de como é que esse mundo é feito, como é que as coisas estão dispostas. Então, é claro, a astrologia é algo que se a pessoa quiser estudar, ela vai estudar. É uma ciência que está aí aberta para estudo. É um campo de estudo ainda. É um campo de estudo. E é claro que hoje são dois polos. As pessoas que são os grandes entusiastas, adeptos e fazem mapas horóscopos toda semana. Isso é um campo. Eles chegam às pessoas e falam, ah, isso aqui é coisa do diabo, né? Isso aqui é coisa que a religião condena e o cacete e não sei o que. As duas posições são absolutamente inadequadas. Absolutamente inadequadas por quê? Porque não se sabe no que é astrologia. Não se sabe. A astrologia ainda está na fase de maturação retórica. Para a gente poder falar assim, ah, a astrologia é isso. Ela já precisa ter passado para depuração dialética. O que se pode falar sobre astrologia ainda é a gramática astrológica, ainda é a poética astrológica com alguns vislumbres de retórica. Isso é sobre astrologia. É claro que é muito difícil estudar astrologia hoje porque ela está toda misturada, toda bagunçada. Ela sofre influência de tudo quanto é canto, né? Então, assim, ela foi vulgarizada, absolutamente vulgarizada também. Então, é difícil você conseguir pegar o fio, lembra do fio da meada? É difícil você pegar o fio da meada. É difícil você pegar o fio da meada. Para quem é católico, existe um livro chamado Catecismo da Igreja Católica. No qual você tem algumas recomendações ali importantes, né? Tem que ler esse livro. E tem um ponto lá, se eu não me engano, é o ponto... Está ali perto do 2100, ponto 2100, qualquer coisa. Que tem ali claramente uma proibição. Mas não é uma proibição ao estudo da gramática astrológica. É uma proibição à previsão, à adivinhação. A adivinhação, tanto do tarô, quanto da astrologia, quanto da quiromancia, da leitura da mão. Tem uma proibição ali, as magias, essas coisas. Mas é uma proibição à adivinhação. Por quê? Porque, olha... O Catecismo da Igreja Católica, com muita precisão, falou assim... Não existe ainda uma depuração dialética disso. Não se pode ainda falar claramente que uma conjunção específica de certos planetas, numa certa casa, num certo signo, determinam ou são tal coisa. Por que não pode falar claramente sobre isso? Porque a astrologia não é uma ciência imatura. É uma ciência que está na sua fase retórica. Então, é claro, ela não pode se prestar como uma ciência que, dialeticamente, já foi testada, foi depurada, foi validada, né? Ou seja, a astrologia ainda está no domínio da letene, do rio do esquecimento. É como quem diz assim, olha, se você lavar o rosto demais, você esquece o que você falou antes. A consistência... Presta atenção. A... Do verbo haver. A consistência na gramática astrológica. Poeticamente, a astrologia já... Esse trabalho foi feito. Você pode olhar para o Mercúrio, para o Saturno, para o Marte, para o Sol, para a Lua, e extrair dali um azeite simbólico, poético. Absolutamente útil. Absolutamente útil. Mas a astrologia não sofreu a depuração dialética ainda. Estão dizendo aqui que o ponto do catecismo é 2115. Eu não sei de cabeça, mas deve ser. O pessoal deve ter visto e botou aqui. Tá? Então, a astrologia como ciência, ela está nessa fase. Está na fase assim, olha... A estabilização poética foi feita. E é profundíssimo aquilo tudo. Mas, retoricamente, ainda está desenvolvido e está longe ainda de uma depuração dialética. Longe, longe, longe de uma depuração dialética. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí...